Eu digo que quem não gosta de música deve pensar um pouquinho se o céu vai ser o lugar porque nós vamos continuar com música, na adoração ali diante do trono de graça do Senhor. Então a gente vê a música ali de Gênesis até ao Apocalipse de forma muito abençoadora. Então com isso a gente vê a aprovação de Deus, o amor de Deus pela música, pelos músicos e o direcionamento bíblico. Nós temos um direcionamento bíblico para absolutamente tudo em relação a música, em relação a culto e é nesse direcionamento que a gente vai tomar hoje. Nós vamos trabalhar dentro disso aí, a música no Velho Testamento, a música no Novo Testamento. Vou fazer um panorama rápido da história da música a partir da Idade Média até a música do século XXI para a gente ver essa evolução musical e como isso teve uma influência dentro da Igreja do Senhor principalmente a partir da Reforma Protestante, que é um período renascentista. Vamos ver também a respeito da liturgia, como a gente encaixa a música dentro da liturgia e vamos ver também a importância da teologia, dos cânticos, a teologia dos hinos que isso também é algo bem preocupante. Músicas que muitas vezes melodicamente são lindas, mas a letra não condiz com a palavra do Senhor e muitas vezes o que tem sido cantado nas igrejas não é a verdade do Senhor, não é a palavra do Senhor. As pessoas se envolvem numa emoção muito grande e não fazem uma análise teológica nem dos cânticos nem dos hinos, né? Lembrando que nem cântico nem hino é inspirado, só a Bíblia é inspirada. Então a gente tem que olhar para as letras e ver, a Bíblia está aqui, isso aqui condiz com a palavra de Deus antes de nós cantarmos. Então a gente vai fazer isso, depois a gente vai ter um momento para vocês perguntarem, tá ok? Então guardem.